Os próximos leilões do pré-sal podem acontecer com regras diferentes das atuais. O projeto que a Comissão de Infraestrutura debate nesta terça-feira acaba, por exemplo, com a preferência da Petrobras nos leilões. A justificativa é que hoje os ganhos do petróleo não são reinvestidos no país, mas são revertidos para os acionistas da empresa, metade pessoas físicas e um terço estrangeiros. A outra mudança é na forma jurídica de exploração do pré-sal. Segundo o próprio presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, o modelo atual não leva à eficiência. Hoje, para o pré-sal, o Brasil adota o regime de partilha. O petróleo pertence sempre à União. Ela faz licitação para contratar empresas que vão explorar determinadas áreas e pagam à União um percentual correspondente ao petróleo extraído. Pelo regime de concessão, a União leilou a áreas e a empresa vencedora passa a ser dona do petróleo produzido. Mas assume os riscos da exploração e precisa pagar à União royalties, tributos e outras participações. O projeto permite que o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo decidam qual a melhor forma a ser adotada em cada caso. Essa mudança tem o apoio de executivos da Petrobras, mas não dos petroleiros, que chegaram a se mobilizar para garantir a parcela dos lucros para o país. No último leilão do pré-sal, dia 6 deste mês, só houve lances da Petrobras e de duas empresas chinesas. Outras produtoras alegaram que não participaram pelos altos bônus de assinatura e pela necessidade de reembolsos complexos para a Petrobras, por ela já ter investido na área.